Você aí de casa que está endividado, agora pode ser um momento bom para regularizar esses débitos. Sabe o caminhão do Serasa que está percorrendo o Brasil? Ele está também aqui em Florianópolis, no Largo da Alfândega. Por isso, vamos até lá conversar com a repórter Júlia Matos, que vai explicar ao vivo para a gente os detalhes de até quando esse caminhão fica por aí. Explica tudo para a gente. Bom dia, Júlia. Boa terça-feira para você. Bom dia, Gabi. Uma oportunidade, né? Mas acaba rapidinho, por isso que o pessoal tem que aproveitar. Vai hoje do dia 15 até o dia 19. O caminhão do Serasa está aqui em Florianópolis. Para vocês terem uma noção, mais de 2 bilhões de reais já foram pagos desde o início dessa ação, que começou lá no Rio Grande do Sul no dia 8 de agosto. Agora, ele está aqui no Largo da Alfândega. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que está a movimentação por aqui. Para vocês terem noção, a gente vai subir um pouquinho aqui no caminhão para mostrar para vocês. São mais de 70 milhões de pessoas, pessoal, em todo o Brasil que estão endividadas hoje. Mais de 2 milhões só aqui em Santa Catarina. Por isso, Florianópolis agora recebe o Caminhão Serasa, essa ação para ajudar as pessoas que estão endividadas a fazerem uma renegociação. Inclusive, às 5 horas da manhã já tinha fila por aqui. Não é para menos, até porque os descontos podem chegar a 90%. Vocês podem ver que agora, meio-dia, está bem tranquila a movimentação por aqui. Inclusive, quem está aqui comigo é a Clara Guiar, que é especialista aqui do Serasa. Claro, para tirar algumas dúvidas do pessoal de casa, a gente tem essas renegociações que podem chegar até 90% de desconto. Como que elas vão funcionar e quem que pode participar? Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo pode participar, é só vir até aqui no Largo da Alfândega com um documento com foto. A gente está atendendo de 9 até as 6 durante a semana, de terça a sexta. E no sábado também de 9 até 1 da tarde. As negociações vão até aí a 99% de desconto, dependendo da empresa. E são mais de 500 empresas participantes. E além de toda a renegociação de dívidas também, aqui no caminhão a gente oferta orientações financeiras. A pessoa pode consultar a pontuação de crédito também, para que ela, além de renegociar a dívida, não volte a se endividar. Perfeito. São 5 dias, então, para fazer essas renegociações, Gabi. Não só isso, essas orientações financeiras também. Para o pessoal que tem dúvida, pode chegar aqui a qualquer momento, então, com esses documentos, né? Exatamente. É só chegar com esse documento e você pode ter o atendimento aqui. Para quem preferir também, todos os serviços que são ofertados aqui no caminhão também estão disponíveis no aplicativo da Serasa. A gente tem aqui para as pessoas que não têm tanta confiança ou querem ser atendidas presencialmente. Perfeito. Deixa a gente caminhar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Vou até pedir licença para a senhora. Vou perguntar como é que está sendo... Não quer conversar. Eu vou dar mais um pouquinho aqui. Licença. Vou pedir licença para o senhor. Pode ser? Perguntar como é que estão sendo essas oportunidades hoje aqui. Não quer conversar? Por favor, está dando para a gente quitar as dívidas. Certo. É uma oportunidade, então. Com certeza. Obrigado. Está ótimo. Obrigada, viu? É isso, Gabi. A movimentação aqui está tranquila porque é meio-dia, né? As movimentações, essas pessoas já começaram a chegar desde as 5 horas da manhã e devem continuar até o dia 19. Então, para quem precisa fazer a sua renegociação, aproveita que aqui no Largo da Alfândega tudo vai estar preparado para vocês. Não só esse caminhão, mas também a equipe do Serasa até as 18 horas. Então, quem está com dívidas aí para renegociar pode se preparar e vir para cá até o dia 19. Tem que aproveitar, viu? Vou voltar com vocês no estúdio. Obrigada. Obrigada. Obrigado.